O que é o Deputado de Alenio Shimoto? Tudo bem, deputado? Tudo bem. Estamos aqui em São José dos Campos. Que evento que é esse, deputado? Olha, nós estamos muito felizes, porque é a primeira vez que se realiza um grande festival do Japão aqui na cidade de São José dos Campos e atende também todo o Vale do Paraíba. Então nós estamos muito felizes com essa inauguração, com essa abertura desse evento tão bonito da comunidade e da cultura japonesa aqui no Vale do Paraíba. E está sendo já um sucesso tremendo essa primeira realização. Aqui no Parque da Cidade, um lugar bonito, um lugar que tem uma área coberta muito grande, com 6 mil metros quadrados, e as pessoas estão desfrutando da culinária, das apresentações, dos produtos que são aqui oferecidos para todos que vêm até o Parque da Cidade. Então, isso trouxe muita alegria para São José dos Campos e para o Vale do Paraíba. Estamos felizes e as pessoas já da Prefeitura, do Estado, que ajudaram tanto na realização desse evento, já estão falando do sucesso e também dos outros anos para ter o festival todo ano aqui no Parque da Cidade e na cidade de São José dos Campos.